O desembargador Roberto Porto suspendeu esta tarde a liminar expedida no último dia 2 pelo juiz de São Cristóvão, Manuel Costa Neto, que determinava a suspensão do concurso para soldado da Polícia Militar de Sergipe. Da decisão, o desembargador entendeu que o concurso se mantém íntegro porque as tentativas de fraude foram neutralizadas pela organização e a Polícia Militar. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão informou que uma comissão vai definir calendário das novas etapas do concurso.